Vamos agora então aqui para o segundo passo, vamos estar borrifando o ice refrescante em todo o couro cabeludo Ele vai reparar os fios, ele contém a vitamina B6 para trabalhar as partes danificadas Nós vamos deixar ele agir em 10 minutos, vamos terapiar cada mecha, depois a gente volta de novo com o terceiro passo para vocês Tchau